Fala gente, somos a dupla Júlio Tavares e Jair. Estamos aqui para gravar uma canção para vocês, espero que vocês gostem. Então deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se bora. Que Deus abençoe todos grandemente. Aquela dor da cruz que eu sentia, com aquele gesto eu dizia claro. Que eu te amo, pra não te ver nos braços do inimigo, sofrendo para sempre, nunca sigo hoje. Nos meus braços eu te chamo, eu tenho um paraíso pra te oferecer, eu tenho vida nova pra você. Eu tenho salvação, eu tenho luz, eu sou o rei da glória, sou Jesus, eu sou tudo, basta só você querer. Valeu!